Oi pessoas, eu sou a Sueli, este é o meu canal Vem com a Sussuca. Hoje a gente veio no pré-nível do senhor André Leola. E a gente está aqui na Ilha Grande. O André conhece a Ilha Grande desde os anos 80, só tinha ele e os peixes. A gente está aqui para mostrar para vocês onde comer à noite na Ilha Grande. Aqui tem muita coisa, cresceu muito. E a gente daqui a pouco mostra para vocês o que a gente vai comer, quanta gente vai pagar e como é que é ficar aqui à noite. Se tem night, se não tem. Para mim, para o André, não conta muito não, né? Porque a gente... Não, vou para a night, vou para a night. Então vem com a Sussuca, que hoje é night na Ilha Grande. Aqui é aquele lugar bem rústicozinho, né? Rústicozinho, né? Aqui é aquele lugar bem rústico mesmo. A parte que a gente está não tem nem asfalto, nem calçamento. Aqui é tudo paralelo epíteto, mas onde a gente está não tem nem calçamento. É bem rústico, bem traiano, mas é um clima muito agradável. E o bom é quando a gente encontra pessoas que não falam a nossa língua e a gente começa a conversar achando que a pessoa está entendendo tudo o que a gente está falando, que a gente sai falando direto. Eu também tenho um inglês sensacional. Inglês de macaco, quando eu quero que diga... A Thaís, quase uma nativa da ilha, a última vez que ela veio, ela jantou aqui. Ah, não, ela não jantou aqui não, gente. Ela ficou hospedada. Se a gente bebeu muito, pede um Uber. E se você der PT, a gente pede um Uber pra você. Fechou, então. Mas eu não estou bebendo. A aniversar dela, ela fez eu fechar minha agenda. Marcaram uma viagem, eu ia pra Curitiba. Aí, o que aconteceu? Fiquei em casa e não viajei. Essa pessoa tem a agenda movimentada. Agora a gente vai parar aqui pra ver o preço do passeio que a gente pretende fazer amanhã. O André que sabe mais ou menos o roteiro que o padrinho dele já passou pra ele. Porque o André conhece quase todas as páias aqui. Porque ele frequenta a Ilha Grande há muito tempo. Eu quase não conheço nada. Porque, como eu falei, eu vim há muito tempo. E meu filho, a namorada não conhecem nada. E a minha amiga que está com a gente já conhece tudo também. Porque ela gosta de viajar. Ela vai pra lá e pra cá. Então eu vou ali, vou dar um nome pra vocês. Da agência que faz esses passeios. Que programa tudo. Seio fechado, agora vamos pra pizzaria. Valeu, Douglas. Valeu, amigo. Valeu, amiga. Tamo junto. Boa noite. Até amanhã. Obrigado. 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 Indicaram pra gente a pizzaria da praça. Aí lá, vamos nós. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Eu não vou conseguir gravar por causa da música ao vivo. Agora parou. Eu tava berrando. Eu não vou conseguir gravar muito tempo por causa da música ao vivo. Porque é bem alta. Então depois eu mostro pra vocês valores tudo direitinho. Eu vou ficar com você até de manhã. 2.000 anos depois. Eis que surgiu. Demorou, mas chegou. Agora a gente vai jantar. Quanto foi as pizzas? Não sei. É só uma faixa de 50 e pouco. 50 e pouco com a família. É um preço bom. É, porque deu pra todo mundo, né? Viu, André? Presta atenção, porque a Thaís sabe dos preços de você, não. Mas eu não presto atenção, porque a Thaís só vai aqui do meu lado pra prestar. Quem tem dinheiro não precisa olhar pra você. Dinheiro eu não tenho, eu tenho amigos. Ele não tem dinheiro, ele não tem óculos. Esse foi o total, ó. Foram duas pizzas. Então, gente, esse foi o jantar. Nós decidimos comer pizza. Amanhã é dia de passeio. Então, não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. De ativar o sininho. E vem com a Sussuca. Que hoje foi dia de pizza na Ilha Grande. Beijos. Fiquem com Deus. Se cuidem. E vem com a Sussuca. Amém.